A gente fala agora, gente, sobre o mutirão para a renegociação de dívidas. Neste mês, os consumidores terão a oportunidade de renegociar as dívidas que estiverem em atraso por meio do mutirão de negociação. É o feirão Limpa Nome. Durante todo o mês de março, o consumidor terá a oportunidade de negociar com bancos as dívidas em atraso por meio de um mutirão de negociação nacional, promovido pela Federação Brasileira de Bancos em parceria com o Banco Central e a Secretaria Nacional do Consumidor. Podem ser negociadas as dívidas no cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado e demais modalidades de crédito em atraso com bancos ou financeiras, exceto aquelas que tenham bens dados em garantia. E nas ruas de Três Lagoas tem muita gente com as contas atrasadas e querendo renegociar as dívidas. Está difícil, né? Porque a gente é devido salário mínimo, né? E só dá só para mesmo fazer a compra, a água, a luz e o gás, aí acabou. Aí você faz uma conta aí de pagar cento e pouco por mês, se você passa dois meses sem pagar, você não consegue pagar mais. Aí fica para trás, não tem jeito mais não. E aí está com uns três anos que eu tenho essa conta para pagar. E o dinheiro está curto e a dívida está bastante. Eu vou negociando, aquela que não dá, eu vou negociando, vou pagando conforme eu posso, né? Mas não fico devendo, não. No Brasil, 42% dos endividamentos são causados pelo cartão de crédito. Isso porque os brasileiros costumam achar que o limite do cartão faz parte da sua renda mensal, quando, na verdade, o cartão de crédito é apenas uma forma de pagamento. Ainda existem muitas pessoas que acreditam que depois de um tempo essas dívidas podem diminuir e simplesmente optam por deixar de pagar. A doutora em economia aplicada, Damaris Bento, explica que essa estratégia nem sempre tem resultado positivo. Existem algumas estratégias que são muito utilizadas para quitação de dívidas. Sim, muitas pessoas acreditam que deixar de pagar a dívida, ela vai conseguir pagar mais à frente com desconto. Mas cada caso é um caso. Não é possível simplesmente dizer de forma genérica que qualquer pessoa que faça isso junto a uma instituição financeira vai ter benefícios. Então, é importante você verificar qual tipo de dívida, quais os riscos que essa dívida traz para você, porque cada dívida é uma história diferente. O que as pessoas muito confundem é achar que toda dívida é igual. Quando falamos de empréstimo consignado, ele tem características diferentes dos empréstimos pessoais. Assim como os financiamentos veiculares têm características diferentes de outros tipos de captação de recursos. Então, não tem como você usar a mesma técnica para qualquer dívida, porque apenas parar de pagar pode te levar para um nível de endividamento muito pior do que você está no momento. A negociação pode ser feita diretamente com um banco ou financeira, usando os canais oficiais da instituição ou pelo portal consumidor.gov.br. Na página sobre o mutirão, há vídeos mostrando passo a passo sobre como acessar o portal, encontrar a instituição e abrir o pedido de negociação. Mas qual o momento certo para fazer essa renegociação? A economista explica que antes deve ser feita uma análise da sua vida financeira. O que é a hora certa de você parar para renegociar é quando você organiza suas finanças. Para você fazer qualquer negociação, você tem que ter certeza que você terá recursos disponíveis para a carga daquela responsabilidade. Porque a partir do momento que você renegociou a sua dívida, você agora tem uma nova dívida. Aquela anterior morreu e você vai entrar agora num novo ciclo. Mas se a partir do momento você de novo não cumprir com aquilo que foi combinado dentro desse processo, pode ser que num segundo momento, pode ser que essa instituição não queira realizar uma negociação de uma forma tão justa para você e sim incidir os juros relacionados na dívida. Então a primeira coisa antes de você fazer qualquer negociação é você organizar as finanças e descobrir quanto de recurso você tem disponível para finalmente atacar as dívidas. E não renegociar sem organizar as finanças e aí correr o risco de voltar a ficar de implante nessa dívida e aí fechar as portas de renegociação para um futuro na tua vida financeira. Na ocasião de negociação com a instituição, o consumidor deverá informar qual dívida deseja quitar e também perguntar quais as condições para este pagamento. Caso o consumidor concorde, então será firmado um contrato para o pagamento dessa dívida. Caso ele não concorde, o consumidor poderá fazer uma contraproposta que caiba no seu bolso. Além do mutirão de renegociação, as agências dos Correios, juntamente com o Serasa, realizam o serviço Limpa Nome, que também é uma oportunidade dos consumidores fazerem a renegociação de suas dívidas. Everson Marques é gerente regional dos Correios e explica como funciona a negociação. O feirão Limpa Nome é um convênio que o Correios e o Serasa têm junto. Tem uma plataforma dentro do nosso sistema, onde disponibiliza vários acordos financeiros para o cliente. Podem participar do feirão todos aqueles que possuem o CPF inserido no cadastro do Serasa. Basta ir até as agências dos Correios para verificar se é possível ou não fazer um acordo dessa dívida. O papel do Correio nesse feirão é facilitar o acesso da população à renegociação, possibilitando a consulta das dívidas. E nesse caso, assim que a dívida é negociada, o consumidor já tem os dados retirados do cadastro de restrição, como explica o gerente dos Correios. A partir do momento que ela finaliza no sistema o acordo, a parcela ou o pagamento à vista, já esse resultado vai para o Serasa e o Serasa tira o nome dela da dependência. Obrigado. 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 Obrigado.